A primeira coisa que eu li sobre o Walt Disney, que ficava na minha cabeça, é que o Walt Disney era pobre. Que ele chegou a comer lixo, e aí de repente ele é dono do maior império de entretenimento da história atemporal, né? O cara já morreu há bastante tempo e tal. Como é que é essa história do Walt Disney? Quem era esse cara? Então, na verdade as duas coisas aí são reais, né? De fato ele era um homem pobre e de fato comeu lixo. Muita gente confunde, acha que ele teve uma infância muito pobre. A infância dele não foi tão pobre assim, né? Era ele, a mãe, ele tinha mais quatro irmãos, mas eles moravam numa casa própria, moravam em Chicago. O que muita gente também se confunde, ele não nasceu em Marcelino. O Disney nasceu em Chicago. Ele foi pra Marcelino com quatro anos de idade. Marcelino que é a cidade onde ele tem ele. Cidade do Missouri que é a cidade da vida dele, que é a paixão dele. Ele nasceu em Chicago, a casa construída pelo próprio pai dele, o pai dele construiu a casa. Mas era evidentemente uma família humilde, então eles não eram ricos, era uma família humilde. Com quatro aninhos de idade, o Walt Disney e toda a sua família foram pra Marcelino e por quê? Você imagina, o pai do cara, a gente tá falando aqui em 1901, o ano que ele nasceu. Eles moravam em Chicago, dominada pela máfia, né? Ele morava no subúrbio. E assim, o pai do Walt Disney era um homem muito rígido e muito conservador. Então era um homem que não bebia, não fumava, era rígido com os filhos. Imagina numa cidade... Igreja. Ele construiu. Aliás, a igreja, eu tive o prazer de visitar a casa que ele nasceu, né? E na rua tem uma igreja que foi o pai dele que construiu. Então a igreja foi o próprio pai que construiu. Pausa, olha que interessante. Quer dizer, ele já cresce com um cara que é o pai dele que constrói sonhos. Exatamente, exatamente. É isso aí. Tem uma coisa que já leva ali, tá? É isso aí, você mandou bem. E aí o que acontece? Ele vai com quatro aninhos, eles vão pra Marcelino exatamente por isso. O pai dele queria sair daquele meio de violência, de drogas e tal. E pô, ele tinha quatro filhos homens, né? Então ele falou assim, não, eu prefiro sair daqui. E aí eles foram pra Marcelino, no Missouri. E lá sim, é o que a gente sempre brinca, né? Que fala que as primeiras vezes da infância do Walt Disney foi lá. E toda a magia de fato aconteceu em Marcelino. Por quê? Primeira vez que ele foi no cinema. Primeira vez que ele foi no teatro. Primeira vez que ele desenhou. Então assim, a paixão dele tá lá. A partir dos quatro anos. É, ele ficou dos quatro aos nove. Eles moravam na fazenda Disney. Eles tinham uma fazenda. Uau, quer dizer, você tá me falando que essa primeira infância dele foi fundamental pra ser o que é a Disney hoje? Fundamental. É, pra você ter uma curiosidade, só por curiosidade, o livro chama-se A Árvore dos Sonhos. Aliás, foi a minha namorada que deu o nome, que batizou o livro, porque ela esteve comigo na fazenda Disney, a gente ficou lá uma época. E assim, porque dentro da fazenda existia a The Dream and Tree, que era uma árvore que tinha lá, que o Walt Disney, desde criança, era apaixonado por essa árvore e ele ficava na sombra dela fazendo os desenhos. Então, teoricamente, tudo começou embaixo da Dream and Tree. Isso todos eles falam. Por isso que ele homenageia essa árvore lá na Disney. Exatamente. Começou lá, ele fazia todos os desenhos lá, sempre, evidentemente, morando em fazenda, então, cercado por animais. Daí, a quantidade imensa de animais que eles faziam, né, pros desenhos, os primeiros desenhos, a maioria, evidentemente, absoluta, eram de animais. Então, ele teve o primeiro bichinho de estimação dele, pra você ter uma ideia, ele tinha cinco aninhos, era um porquinho, chamava Skinny. Era o porquinho dele, era o porco de estimação do Walt Disney. Então, ele fazia desenhos ali. E a casa dele era suja, tinha rato, ele botou mix. É, a casa dele tinha suja. O primeiro, pra você ter uma ideia, o primeiro, a gente sempre brinca com isso, que o primeiro trabalho do Disney, que ele recebeu grana, né, o primeiro, vamos dizer assim, a primeira obra vendida do Walt Disney foi pro vizinho, porque tinha um cara que chamava Doc Sherwood, que era um médico, e era vizinho deles, né, na fazenda. E o pai do Disney não queria que ele fosse desenhista, mesmo sendo criança, o pai queria que ele fosse construtor, que ele fosse outra coisa. E era um pai rígido, ficava em cima dos moleques. Tanto que os filhos, os outros fugiram de casa, eram maiores que eles fugiram. Então, assim, e aí o Walt Disney, tipo, né, gostava de desenhar, até aí tinha uma tia, a tia Maggie, que sempre apoiava essa questão das artes que ele gostava. E ela levava pra ele caneta, lápis, tudo pra ele ficar desenhando. E ela conseguiu intermediar essa ação, ele fez o cavalo do vizinho. O vizinho tinha um cavalo, o médico e tal, e ele desenhou esse cavalo e vendeu pro cara. O cara pagou 50 centavos, que na época, vale dizer, era uma bela irana, até que ele ganhou bem pra um desenho teórico. Não, cara, eu quero ter o primeiro... Primeiro desenho que ele fez, muito engraçado. Quantos anos ele tinha? O Walt Disney, quando ele fez o desenho? Seis. Que a idade do meu filho que comeu uma esponja. Já tô mal agora, vou ter que fazer outro filho. Meu filho não vai ser esse cara. Não te deu 50 centavos, né, mano? Não, mas é, calma, eu vou ter que... Oi, tudo bem? Você está irritado porque eu vou pausar? Pois é, esse é meu programa. Vai ser o tempo todo, é insuportável. Não, mas é porque... Porque eu acho que a gente vai pegando a linha do tempo e a gente vai deduzindo uma coisa, né? O que que a Disney atrai? Criança. Sim. Por quê? Porque é uma criança que construiu a Disney. É isso aí. O Walt Disney, na verdade, ele foi uma eterna criança. Até o fim dos seus dias, ele sempre foi uma criança, cara. A mentalidade dele era uma mentalidade de criança. Imagina no negócio, temos que expandir. Não, vamos! O pior que ele fazia mesmo. O pior é que ele era birrento mesmo, porque ele era o dono de tudo, cara. Então, não era que nem hoje, que você tem uma porrada de acionistas e o cara não consegue, de repente, olha, vamos mudar o parque pra tal, o acionista fala não. Era ele e acabou, cara. Vai ser assim. Ah, mas assim não dá. Dane-se, eu só estou informando vocês. E era. E assim, na maioria das vezes, ele acertou, no ângulo. Mesmo quando as pessoas falam, vai errar, cara. Não, não pode dar certo isso. E dava certo. Será que se a gente pegar crianças e botar... Isso é um puta trabalho. Eu quero fazer já. Sim. Antes que me copie essa ideia. Pegam as crianças e a gente começa a dar problemas pra essas crianças, pra elas resolverem a quantidade de coisas que vão... Eu acho que ela vai se surpreender. A quantidade de Walt Disney vai sair por aí. Eu acho que você vai se surpreender. Se bem que, assim, era uma outra época também, né? A mentalidade da criança, a gente está falando aqui do início do século XX, é bem diferente da mentalidade da criança de hoje, né? Não, claro, mas tem uma coisa do sem filtro da criança. Sim, isso sim. Eu acho que eu não sei quem falou isso que tem um grande problema na sociedade, que assim, a criança ela está desenhando. Aí chega um momento que você fala assim, filho, desenha o céu, aí ele pinta de verde, aí você fala, o céu é azul. Porra, deixa ser verde. É isso aí, claro. Porque a criança ela está jogando uma expressão, então a gente vai encaixotando a criança. Porque quando eu vi, eu fui para a Disney algumas vezes, quando eu cheguei lá na Disney, inclusive eu recomendo um papo que eu tive com o Ben Ludmer, maravilhoso, que ele conta sobre o parque, como é trabalhar lá, que é muito legal os bastidores. Mas eu fiquei muito impressionado que eu falei, cara, isso daqui é a ideia de um maconheiro. Primeira coisa que eu peguei, coisa, o cachorro, o rato tem um cachorro e não sei o que. Um cachorro fala e o outro não, né? Você tem o patente e tem o pluto. Eu falei, maluco, esse cara devia estar numa viagem de aço do caramba, mas agora você me falando, é, era só uma criança que elaborou as ideias. É, cara, a história, por isso que eu digo, a história desse sujeito assim é extremamente fascinante mesmo, sabe? De você falar, muita gente pergunta, poxa, por que você foi escrever um livro sobre Walt Disney, né? Porque esse é o meu oitavo livro, né? Então eu falei, cara, porque desde criança eu sou realmente aficionado nesse cara e quando a gente vai crescendo, óbvio, você vai acabar estudando, lendo, outras coisas. E eu me interessei mesmo pela história desse sujeito e assim, e é algo realmente impressionante. Quando as pessoas me falavam assim, ah, um dos maiores nomes do século XX é o Walt Disney. Quando você não conhece, atualmente vem o quê? Ah, cara, você quer me dizer que o cara que fez o Mickey e a Disneyland é o maior nome da... Pra mim é. Pois é, mas acontece o seguinte, as pessoas se limitam a isso. Você falar, por mais grandioso que seja o Mickey, que é o maior personagem da história, nunca vai existir um personagem tão forte quanto o Mickey, isso é meio óbvio, né? Se fizer uma, se você fizer, por exemplo, uma pesquisa e fala assim, cara, uma imagem só que defina a cultura pop no mundo. É o Mickey, acabou. E a Disney, só que assim, tem muito mais do que isso. Esse cara, ele é muito além disso. Pra você ter uma ideia, no cinema, que é a área que eu trabalhei muito, dos meus oito livros, dois são sobre cinema, então é uma área que eu realmente gosto muito. Poxa, só no cinema ele é assim, tipo, hoje você pode dizer, é o concurso, cara. Oscar é o recordista absoluto. Isso eu digo de pessoa física, eu não tô falando a companhia. A gente sempre tem que diferenciar o artigo, né? Sim. Eu tô falando do Disney, né? Sim. O Disney, não a Disney. Então você fala assim, cara, o Disney, ele é o recordista mundial em indicações e em premiações. Só em Oscar, fora o resto. Oscar, ele tem indicações 59. Só pra você ter uma ideia... O Disney. Não é instituição. O Disney, ele tem 59 indicações. Indicações. O cara que tá logo depois dele é o John Williams, que ainda tá vivo. O Disney morreu em 66. Que é o compositor. O compositor que tem 53. Só que aí, a avalanche mesmo de prêmio vem na parte de vencer mesmo, né? O Disney é o maior vencedor da história. Ele tem 22 Oscars. Ninguém chega aos pés dele, nenhum. Tipo assim, a recordista há de eterno. Ninguém vai superar. 22 Oscars e 4 honorários. 4 Oscars honorários. O Leonardo DiCaprio tem 1. Vamos lembrar disso. O Jack Nicholson tem 3. Você fala... E ele ganhava em quê? Qual que era a categoria que ele ganhava bastante? As pessoas se confundem muito, né? Porque por ele ter começado como desenhista, as pessoas entendem o Walt Disney como um ilustrador, um desenhista, um animador. Não, ele era produtor. O Walt Disney é conhecido como produtor. Então assim, qual era o trabalho do Walt Disney no cinema? Por que ele é tão importante? Porque ele foi o maior produtor de cinema da história. Então assim, ele era produtor. Ele inovou muitas coisas nos cinemas. Se você parar pra pensar, por exemplo... Vou dar um salto aqui, tá? Na história, mas só pra gente... O primeiro desenho colorido da história. Que foi o primeiro Oscar, aliás, que o Walt Disney ganhou. Flowers and Trees. Então você pensa que até então todos os desenhos eram preto e branco. Vem um maluco e fala... Por que preto e branco? Eu quero fazer um colorido. Cara, uma criança, né, mano? Exatamente. E aí tinha os caras assim... Não, mas colorido não dá, cara. Não tem como. Não, lógico que tem. O meu vai ser colorido. Ironicamente, Flowers and Trees. Ou seja, de árvores. Exatamente a árvore. Então assim, aí o cara fez... Pô, bombou. Ganhou o Oscar. Foi o primeiro Oscar da história de animação. Foi esse Oscar. Aí que ele ganhou. Passa o tempo, ele vira e fala assim... Bom, agora eu quero fazer um longa-metragem. Aí você vira e fala assim... Oh, Disney, deixa eu conversar com você um pouquinho. Os desenhos têm em média três minutos, cara. Ninguém vai querer ficar uma hora e vinte no cinema assistindo um desenho, cara. Isso não tem sentido. E ele assim... Não, mas eu quero fazer. Não, mas não vai dar. É como hoje, né? Eu faço uma comparação. Você pega os filmes do Martin Scorsese. O cara fala... Pô, mas tem três horas e meia. Eu falo... Então, imagine que o Martin Scorsese fala assim... O meu próximo filme vai ter 18 horas. E os caras... Quem vai ficar 18 horas no cinema? Foi igual. E aí o cara fez e todo mundo... Não, isso aí não vai dar certo, cara. Isso vai dar errado e tal. Tanto, Maurício, que foi chamada de... Durante muitos anos... A loucura de Walt Disney, A Branca de Neve. Isso é fato. Por quê? Ninguém acreditava no cara. O cara penhorou a casa. Penhorou o carro. Penhorou a aliança da mulher. Para fazer o filme, você diz que esse cara é louco, velho. Esse cara vai quebrar. Esse cara é maluco de tudo. E deu certo. Você vê que o filme explodiu. A primeira animação... A primeira longa-metragem de animação da história. Foi o Walt Disney que fez. E para ir mais além, o primeiro longa-metragem animado com seres humanos. Porque até então era só animais. Misturou, misturou. Então você imagina o cara falar... Pô, meu, ninguém... Cara, quem é que vai acreditar que tem uma princesa? Mas quem que era o Walt Disney nesse lugar? Ele era um produtor. Ele não desenhava a Branca de Neve. Não, não. Não desenhou nada. Nada. Ele é um cara que ele olhou e falou assim... Eu quero fazer esse desenho agora. Botar filme e se virem. Não, na verdade era o seguinte, né? Assim, aqui eu dei um salto grande. Mas depois eu volto só para a gente se situar. Mas assim, na verdade, nesse momento... A gente está falando de 1937, quando estreou. Vamos dizer que isso aí foi por volta de 1933, 1934. Ele tinha feito Os Três Porquinhos, explodiu no mundo inteiro, né? Foi a curta-metragem que mais ficou tempo em cartaz da história do cinema. Tipo assim, tanto que para você ter uma ideia, em Nova York, nos cartazes dos cinemas, os porquinhos tinham barba. Por quê? Cada semana os caras iam aumentando a barba. A cara dos porquinhos para dizer o tempo que eles ficavam lá e não saíam de cartaz. E foi um grande gancho também, porque tinha música, né? Foi o primeiro grande sucesso musical do cinema, também foi o Walt Disney, que era Quem Tem Medo do Lobo Mal, por causa da Grande Depressão. Os Estados Unidos viviam um momento de Grande Depressão. Pô, todo mundo ferraram, todo mundo sem emprego, todo mundo... Cara, e eles trataram o Lobo Mal como se fosse a depressão. E a música, Quem Tem Medo do Lobo Mal, Lobo Mal... Quem Tem Medo da Depressão e vai para a luta. Então assim, cara, é muita história por trás desse sujeito, inclusive política, que você fala, pô, inacreditável. E aí, nesse 1934, né? Quando ele estreou o filme e ganhou o Oscar também com os Três Porquinhos, ele gostava muito da Branca de Neve, porque em Marcelino ele viu o filme, o filme Mudo. Sim. E aí, então por isso que ele quis esse filme. Ele falou, pô, eu quero fazer esse filme, por quê? A gente fazia a animação. Tem tudo que precisa para ser sucesso. Como assim tudo? Cara, tem uma princesa, tem um príncipe, tem um alívio cômico dos anões. Ele falou, tem o terror, que tem a bruxa, tem o romance, tem o suspense, tudo. Era uma história que envolvia tudo. Então ele falou, é perfeito para a gente fazer. Só que o irmão dele, o Roy, que era o cara que sempre estava junto dele, era tipo o anjo da guarda do Walt Disney, foi o Roy Disney. O cara que ficou com ele a vida inteira, até o último dia de vida, e o cara que bancava as brincadeiras. Olha, vamos para trás, eu vou atrás do dinheiro e você vai atrás da produção. Beleza. E eles fazendo isso aí. O Roy falou para ele, cara, isso é muito louco, isso não vai dar certo. Eles estavam orçando em 250 mil. Nós estamos falando em 1934, 1935, é muito dinheiro. Quando chegou em 1937, isso já estava em um milhão e meio de custo, só do que os caras gastaram. E aí para convencer a galera, os desenhistas, que teriam que trabalhar muito ganhando pouco, eles iam ganhar uma miséria e tinham que trabalhar muito. o Walt Disney simplesmente fechou onde o estúdio, botou um palquinho, convidou todos os caras para ir lá, os caras, e cara, vai mandar a galera embora, deu alguma merda, né? Quando chegou lá era ele contando a história da Branca de Neve inteira, interpretando todos os personagens. Cara, ele era... O Chaplin, que era muito amigo dele, o Chaplin falava que ele era o melhor ator do mundo. Quando falava que era o Chaplin, ele falava, não, o melhor ator do mundo é o Disney, não sou eu, cara. Porque ele era um mega ator, que é outras coisas que as pessoas também ninguém saca, porque ele não seguiu para essa linha. Mas ele era um mega ator. Mas ele era um mega ator.